Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Jesus é a ponte entre aquele que tudo pode e as criaturas que de tudo precisam. Seja você também uma ponte que liga os que tem de sobra com aqueles que sentem falta de tanta coisa. Santa Clara de Assis. Deixe seu like porque ajuda o vídeo a chegar a outras pessoas. Se inscreva e compartilhe. Não custa nada e você evangeliza. Liturgia Diária Santa Clara nasceu em Assis em 1193 e foi discípula e fiel intérprete do ideal espiritual de São Francisco de Assis. De família nobre, uma jovem muito bela e possuidora de muitas riquezas. Clara, aos 18 anos, fugiu de casa para se consagrar a Deus mediante uma vida de absoluta pobreza, a exemplo de Francisco de Assis. Juntamente com Inês, sua irmã mais jovem e outras companheiras, Clara instalou-se no oratório de São Damião. Ela, com seu testemunho espiritual, inspirou a muitas mulheres que queriam ser puras como Clara. E os homens aprendiam a respeitar a pureza das mulheres. Santa Clara é apresentada de custódia do Santíssimo Sacramento na mão, a deter os mouros às portas de Assis. Vamos rezar? Senhor, inspirados em Santa Clara, possamos despertar no coração de nossos irmãos um profundo desejo de Deus e uma experiência pessoal do seu amor, revelado em Jesus Cristo. Que o testemunho de Santa Clara nos inspire a ser criativos na vida espiritual e na vida de igreja. Assim seja. Abenção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.